Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar mais um caso de EQM ou de experiência de quase morte. Nessa live aqui eu vou trazer um caso impressionante que aconteceu lá no Irã e que envolve elementos muito profundos que tem na maioria das EQMs, só que é feito de um modo muito mais aprofundado. É uma EQM riquíssima em conhecimentos, informações e vários aspectos que a gente vai poder analisar. É uma experiência excepcional. E antes de eu ler esse relato, se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. E aqui no Dimensão Mental tratamos de assuntos como a própria EQM ou a experiência de quase morte, esse evento tão impressionante onde pessoas ficam entre a vida e a morte, às vezes são até declaradas mortas e conseguem sair do próprio corpo e ver o que existe do lado de lá, como é dito popularmente. Então, e também tratamos aqui no canal de temas transcendentes que falam de questões entre a vida e a morte, fenômenos, autoconhecimento e assim por diante. Você curte esses temas? Você gosta desses assuntos? Então, não perca tempo. Se inscrevam no canal para receber as atualizações e serem notificados das nossas lives de outras publicações. Se quiser também, nos siga no Instagram e também no Facebook. É só procurar por Dimensão Mental. Tem vários conteúdos lá em fotos e outros informativos que aqui no YouTube não tem. Então, siga lá também nas redes sociais que vai ajudar bastante. Então, como eu disse, se inscreva no canal, porque assim você vai ser avisado sempre que tiver alguma oportunidade, tá certo? E eu já vou começar o relato daqui a pouquinho, aproveitando que enquanto as pessoas entram para poder, né, a maioria gosta de ver o relato desde o começo, só aproveitar para dizer que aqui no canal Dimensão Mental, esse quadro é chamado de Voltei para Contar e é enfocado, e o foco é principalmente em relatos de pessoas que querem permanecer anônimas, tá? Mas que pesquisadores que estudam cientificamente o fenômeno acabaram coletando esses relatos, esses depoimentos. Mas por isso que as pessoas, né, a gente tem dificuldade de contatar pessoas que passaram por esse tipo de relato e que não quiseram se identificar. O relato de hoje mesmo, mesmo ele sendo muito profundo, ele foi feito, relatado por um muçulmano. lá no Irã. Então tem todo um contexto também que na época ele estava... Enfim, no relato vocês vão ver a dificuldade que às vezes a pessoa tem para se expor ou para falar desses assuntos para outras pessoas. E já dando aqui uma ênfase também, aos cinco minutos eu vou começar aqui o nosso relato. Então, se você quiser, já pule o vídeo para cinco minutos que vai começar aqui o relato, tá? Só fazendo aqui também a nossa divulgação, a campanha do membro, se quiser, ao lado do botão de inscreva-se tem o botão de seja membro, tá? Temos aí lives exclusivas, a gente fala de técnicas para sair do corpo. Então, se você não quer passar por um EQM, não quer correr risco de vida, aplique técnicas. Você pode sair do seu corpo pela própria vontade, você pode sair do seu corpo simplesmente aplicando metodologias que já deram certo com milhares de pessoas e que pode dar certo com você também. Então, a gente fala dessas técnicas aí nas nossas lives, tá? Não substituir nenhum curso, o ideal é fazer o curso e estudar. Agora, quer retomar, quer aprender técnicas novas, né? Vale muito a pena, tá? Membros também têm vídeos exclusivos, né? Também são feitos para membros. E caso você queira ver, também tem essa live que foi liberada aqui, a única live que vai ser liberada dos membros para as pessoas. Procura aqui no canal por esse vídeo e vai ter a primeira live que a gente fez com os membros de técnicas para sair do corpo, tá certo? Então, seja muito convidado, se quiser, vale a pena. Agora, também temos a questão da mentoria. Então, a cada live com os membros é sorteado uma pessoa, um membro para ter uma mentoria ali, VIP exclusiva pelo Zoom, se eu puder ajudar a pessoa em alguma questão mais pessoal, mais personalíssima, tá certo? Então, esses foram os convites de hoje. Sempre lembrando, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem alguns livros também sugeridos para vocês lerem. na página lá da Amazon. Dá para ler o começo dos livros, então, fique à vontade. Dê uma boa olhada aqui. Temos links muito bons aqui na descrição abaixo do vídeo, tá certo? Bom, feitas as devidas introduções, então, eu vou dar aqui meu boa noite a todos do chat, que já estão aí. Sempre lembrando que, se você também está chegando agora, eu vou ler os relatos. Depois dos relatos, depois da lida do relato, eu faço as minhas considerações. E aí, a segunda parte da live é dedicada apenas para perguntas e respostas, onde eu vou ler as perguntas, dúvidas e colocações que vocês colocarem aqui no chat, tá certo? Então, tem alguma dúvida de um vídeo antigo? Coloque no chat. Tem alguma dúvida de qualquer assunto? Coloque. Dentro da possibilidade, eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá certo? Da forma mais autêntica possível, sem enrolação, sem lero-lero, sem tentar fazer uma média querendo só agradar a você. São respostas nuas e cruas, tá certo? Então, feitas as devidas introduções, vamos passar aqui para o relato de hoje. E, deixa eu colocar o nome aqui da pessoa. Então, o nome de quem passou foi o Muhammad, sobrenome começa com Z, lá em 2015 no Irã, e a causa foi um acidente de carro. Então, já vou dizer para vocês o seguinte, que esse relato tem algumas palavras, tá? Espero acertar a pronúncia. Se eu não souber, né? Perdoa o mau jeito aí. Mas, vou fazer o possível para falar a expressão correta, tá certo? Bom, então, o Muhammad, lembrando que, como eu falei, ele tem uma questão aqui, né? Um muçulmano que passou por uma EQM. Então, ele começa o relato da seguinte forma. Então, tenho 65 anos e isso aconteceu comigo... Ah, desculpa, eu coloquei errado aqui na... Não foi em 2015, tá? Desculpa, foi em 1977, EQM, tá? Fazendo uma correção aí. Então, tenho 65 anos e isso aconteceu comigo em 1977, quando eu tinha 26. Sou originário da cidade de Isfahan, que fica no centro do Irã, cerca de 300 milhas ao sul da capital Teherã. Segui a sugestão de um amigo e consegui um emprego na cidade de Mashad, que fica a noroeste do Irã, a cerca de 1.300 quilômetros de Isfahan. Naquele dia, eu estava voltando de Mashad para Isfahan para alguns dias de férias e visitando minha família. Saí muito cedo, por volta das duas da manhã. Naquela época, a estrada não era tão boa e não era uma rodovia, apenas uma via de mão dupla. Em algum ponto ao longo do caminho, quando eu estava perto da cidade de Goshahan, notei que um carro da outra pista estava na minha e os faróis estavam voltados a mim. Tentei virar para a direita para evitar uma colisão, mas os acostamentos eram muito estreitos e eu colidi de frente com aquele carro. O meu veículo girou algumas vezes e caiu da estrada. que estava vários metros abaixo da própria via. Fiquei gravemente ferido, mas, felizmente, alguns minutos depois, um ônibus de passageiro estava passando e viu a cena do acidente e parou. Eles me levaram para um pequeno hospital na cidade vizinha de Goshahan. No hospital, os médicos e enfermeiros começaram a trabalhar em mim imediatamente. Tive muitas lesões e senti dores fortes por todo o corpo. No entanto, quando eu estava na cama da sala de cirurgia, vários pensamentos passavam pela minha cabeça. Por exemplo, eu estava preocupado que, se eu não relatasse meu trabalho a tempo, em alguns dias, eles poderiam entregar ele para outra pessoa. Ao mesmo tempo, fiquei muito zangado com meu amigo que me incentivou a aceitar esse emprego em uma cidade longe da minha família. Eu o culpei por viver longe dela, causando meu acidente e minha miséria. Eu estava frustrado com tudo e todos. Senti que este mundo e minha vida estava uma bagunça total e nada estava no lugar certo. Minha mente estava cheia de reclamações e de raiva. Não fui anestesiado e não entrei em coma. Lembro que uma jovem de cerca de 22 anos entrou na sala. Ela parecia ser inexperiente e bastante nova no hospital. Ela era linda e eu desejei não estar naquela bagunça para poder falar com ela e fazer amizade. Mais uma vez, eu estava distraído por uma dor insuportável e todos os pensamentos de raiva que estavam passando na minha cabeça. Minha atenção estava constantemente mudando da minha dor para a minha raiva e para aquela jovem. Para frente e para trás. E voltas e mais voltas. De repente, senti que tudo mudou. senti uma profunda calma e paz me envolvendo. Esse sentimento era totalmente oposto ao que eu estava sentindo alguns minutos atrás. Eu não estava mais com raiva e estava vendo perfeição em tudo no mundo e ao meu redor. Agora, eu estava sentindo que tudo estava exatamente do jeito que deveria ser. Sempre que concentrava minha atenção em qualquer objeto ou assunto, conseguia obter insights profundos e completos sobre ele. Eu podia até entender, por exemplo, as composições químicas dos objetos que eu olhava e todas as suas propriedades físicas e matemáticas. Mudei minha atenção para aquela jovem novamente. Ela parecia um pouco diferente de alguns minutos atrás. Percebi que a estava vendo em 360 graus ao redor dela, como se a tivesse engolido totalmente. Eu podia ver seus pensamentos e sentimentos também. Na verdade, senti que estava presente em todo o hospital. Pude ver que ela tinha muita tristeza e preocupação com o que estava vendo. Ela estava pensando que era tão triste que esse jovem estivesse morrendo assim. Tentei acalmá-la e lhe dizer que estava bem e que não havia nada de errado comigo. Na verdade, nunca me senti tão bem na minha vida. Mas ela continuou me ignorando, como se não me visse e nem me ouvisse. Percebi que ela estava olhando para um ponto fixo. Segui a direção do seu olhar e notei que ela estava vendo um corpo de um jovem deitado em uma cama. Fiquei chocado porque esse homem tinha semelhanças impressionantes comigo. Eu me perguntei quem ele era e por que ele se parecia tanto comigo. Eu até pensei que talvez eu tivesse um irmão gêmeo que eu não conhecesse e que estivesse no mesmo hospital. Tentei bater no ombro da jovem para chamar sua atenção, mas minha mão simplesmente passou por seu corpo sem qualquer resistência. eu estava tão intrigado com aquilo. Olhei para mim e vi que tinha um corpo transparente e iluminado e eu fiquei confuso e ao mesmo tempo chocado. Comecei a pensar comigo mesmo eu estou morto? Este é o meu corpo deitado na cama? Meu Deus minha mãe vai ficar tão devastada ela está me esperando de volta para casa amanhã. Só que assim que eu pensei em minha mãe imediatamente me encontrei na frente dela em nossa casa em Isfahan. É difícil explicar mas estranhamente eu ainda estava no hospital também. Eu estava atento e vendo tudo ali sem nenhuma dificuldade ou confusão. Minha presença em casa não diminuiu em nada minha consciência e noção do hospital. Era como se eu tivesse sido dividido em dois pedaços com a mesma consciência. Minha mãe estava sentada no pátio preparando alguns legumes para o jantar. fui atrás dela para abraçá-la por trás para surpreendê-la. Mais uma vez para minha surpresa minhas mãos atravessaram seu corpo. Tentei falar com ela mas ela não prestou atenção em mim. Durante esse período enquanto pensava em vários amigos e parentes instantaneamente eu fui até eles ainda presente em locais anteriores do hospital na casa de minha mãe etc. Por exemplo quando pensei em um dos meus professores que eu tanto amava no passado do ensino médio de repente eu estava ao lado dele ainda no hospital e também ainda ao lado da minha mãe. Na casa do professor eu pude ver imediatamente todos os seus pensamentos e sentimentos e todas as coisas que estavam acontecendo com ele na vida como suas preocupações situação financeira saúde e assim por diante. Vi que não estava mais em seus pensamentos e nem seu coração. Pude notar naquele momento que ele estava preocupado com seu filho então eu perdi o interesse nele e deixei aquela cena. pensei em alguns outros parentes e amigos e também os visitei. Em todos os casos tentava me comunicar com a pessoa que estava visitando e torná-la ciente da minha presença mas sempre sem sucesso. Percebi que não adiantava tentar me comunicar com os outros ninguém podia me ver ou ouvir. Enquanto isso eu estava vendo tudo lá no hospital. Lá os médicos me declararam morto e escreveram algumas notas no meu prontuário da seguinte forma reanimação mal sucedida o paciente é declarado morto em três pontinhos eles jogaram um lençol no meu rosto e me colocaram em outra cama com rodinhas depois me transferiram para um quarto onde mantinham temporariamente os mortos antes de mandá-los para o necrotério do hospital em algum momento da minha experiência passei muito rápido por um túnel e me movi em direção a uma luz brilhante no fim dela não posso colocar com precisão quando isso aconteceu em minha experiência pois o tempo perdeu seu significado eu fui a um lugar muito agradável feito de luz senti que aquela era minha verdadeira casa aonde eu realmente pertencia minha presença na terra parecia uma deportação para um estranho uma ilha isolada incompatível e desagradável onde eu estava agora não havia nem passado nem futuro nem perto nem longe nem alto ou baixo nem escuridão ou luz todas as coisas relativas perderam o sentido tudo parecia estar em absoluta perfeição havia outras almas lá também alguns com mais luz e possibilidades do que eu e outros com menos nunca senti inveja daqueles que eram mais avançados e que tinham mais luz do que eu ficou bem entendido que cada um de nós está onde deveria de acordo com sua própria capacidade e crescimento pessoal não tive nenhum sentimento ruim de que sou menos avançado do que algumas outras almas e quando eu estava visitando minha mãe e alguns de meus velhos amigos e parentes eu tive a vaga sensação de que havia uma presença que me seguia o tempo todo como uma sombra mas eu estava tão absurdo na maravilha de toda essa experiência de meus pensamentos do que estava acontecendo comigo e que eu realmente não prestei atenção naquela presença eventualmente eu o notei e percebi que estava comigo ele era uma figura humana incrível e divina que irradiava muito amor e muita luz instantaneamente me apaixonei por aquela presença sagrada e imensamente bela percebi que ele me ama profunda e incondicionalmente primeiro pensei que deveria ser um profeta ou figura religiosa mas depois notei que ele está acima de tudo isso percebi que ele sempre esteve comigo durante toda minha vida sempre ao meu lado era o meu guia entendi que todo mundo que morre tem um guia mas alguns humanos estão tão apegados ao seu mundo físico e material que ainda se preocupam com seu dinheiro suas posses ou o poder mesmo após a morte e eles não percebem o seu guia e podem nem mesmo perceber que estão mortos sua alma pode ficar presa à terra por muito tempo mesmo após a sua morte por exemplo meu guia me mostrou um homem que aparentemente ocupava uma posição de autoridade e de poder na terra após a morte este homem após a morte deste homem ele ainda ia ao escritório que trabalhava tentando sentar na mesma cadeira e assinar documentos ele estava alheio ao fato de que sua assinatura não deixava marcas e que ele não tinha mais o poder e efeito no mundo físico ele continuava indo para aquele escritório tentando assinar coisas e agir como se ainda estivesse trabalhando lá sem perceber que estava morto eu tenho esse entendimento de que qualquer forte apego ao planeta pode impedir que nossas almas se elevem e eu vi pessoas que cometeram suicídio e elas pareciam ter a pior situação entre todas as almas terrenas eles estavam completamente presos e não tinham como se comunicar com ninguém às vezes essas consciências seguiam seus entes queridos na terra como uma sombra por muitos anos implorando por perdão pela mágoa e dor que lhe causaram pelo seu ato mas não adiantava e eles não seriam ouvidos meu guia me mostrou essas cenas então ele me mostrou um tipo diferente de ação onde tinham acontecimentos que foram se formando na minha frente e meus olhos como se fosse um filme e eram cenas da minha própria vida as ocorrências estavam em ordem cronológica desde o início da minha vida na terra eu vi uma jovem que estava grávida ela era minha mãe e estava grávida de mim eu me vi entrando em seu corpo como se fosse uma onda e antes de entrar no seu corpo físico eu estava sentindo que estava presente no universo como um todo mas de alguma forma parte de mim se concentrou para longe dessa totalidade e focou no mundo físico para o corpo de minha mãe meu sentimento era de pura conexão sentia que tudo estava conectado a todos e que não havia nem começo e nem fim não sei dizer com certeza em que fase da gravidez eu tinha entrado no corpo dela mas acho que não foi muito mas acho que foi muito tempo antes do parto um exemplo dessa minha revisão de vida foi quando eu era criança estávamos viajando de carro e paramos em algum lugar ao longo do caminho havia um rio não muito longe da estrada e me pediram para ele trazer um balde de água daquele rio eu fui encher o balde mas no caminho de volta senti que o balde era muito pesado para mim resolvi esvaziar um pouco a água para deixar o balde mais leve em vez de esvaziar a água ali mesmo notei uma árvore que estava sozinha em um pedaço de terra seca eu me esforcei para sair do meu caminho até aquela árvore e esvaziei um pouco de água na base dela eu até esperei alguns segundos para ter certeza que a água seria embebida pelo solo e ser absorvida na minha revisão de vida percebi tal aplauso e alegria por este simples ato que achei inacreditável foi como se todos os espíritos do universo estivessem cheios de alegria com este simples ato e me dissessem que estavam orgulhosos de mim aquele simples ato parecia ser uma das melhores coisas que eu já tinha feito na minha vida e isso foi muito estranho porque eu não achava que esse pequeno gesto fosse grande coisa e achava que tinha feito coisas muito mais importantes e maiores no entanto me foi mostrado que o que eu tinha feito era extremamente valioso porque o que eu fizera foi feito puramente de coração sem absolutamente nenhuma expectativa de ganho próprio outro exemplo da minha revisão de vida foi quando eu era um menino de 10 anos eu havia intimidado e espancado impiedosamente outro garoto que também tinha minha idade ele se sentiu torturado e profundamente magoado e nessa revisão eu vi aquela cena novamente enquanto caminhava na rua chorando e voltando para casa ele irradiava uma energia negativa que afetava tudo ao seu redor e no seu caminho pessoas e até pássaros árvores e moscas receberam dele essa energia negativa que continuou se propagando por todo o universo até as pedras do lado da rua foram afetadas por sua dor eu vi que tudo está vivo entre aspas e nossa maneira de agrupar as coisas em categorias de vivo e não vivo é apenas do nosso ponto de vista físico limitado na realidade tudo está vivo eu senti toda a dor e mágoa que eu tinha infligido a ele dentro de mim quando esse menino foi pra casa com seus pais vi o impacto de vê-lo naquele estado vi o impacto de vê-lo naquele estado e que isso afetou profundamente seus pais eu senti todo o sentimento e a dor que isso criou neles e como isso afetou seu comportamento daquele ponto em diante vi que como resultado dessa ação seus pais sempre ficavam mais preocupados quando o filho estava fora de casa ou se ele se atrasava alguns minutos percebi que sempre que fiz algo de bom a alguém ou alguma coisa fiz isso a mim mesmo e sempre que machuquei o outro fiz isso a mim mesmo enquanto realmente fazia um favor a essa pessoa porque ela receberia alguma forma de compensação ou ajuda do universo como resultado esse presente universal seria maior do que o dano que eu havia causado a ele eu queria ficar no mundo de amor de paz e luz mas eles me lembraram de minhas responsabilidades na terra discuti me recusei a voltar e eles me disseram que se eu não voltasse eu não poderia alcançar certas capacidades espirituais que eu receberia se voltasse a terra eu ainda não queria voltar e preferia ficar lá finalmente eles me mostraram partes do meu futuro e como se eu voltasse isso afetaria muitas outras pessoas e as ajudaria a ver a luz quando percebi o quanto meu retorno a terra ajudaria os outros mal podia esperar para retornar no entanto essas cenas do meu futuro foram apagadas da minha memória ao retornar ao meu corpo de acordo com os documentos médicos voltei à vida 32 minutos depois que fui declarado morto durante esse tempo eu vi tantas coisas foi como se vários meses ou se não anos se passaram para mim um dos funcionários do hospital que estava passando pelo quarto em que meu corpo foi deixado ouvi um pequeno barulho vindo de dentro da sala correu para o quarto e descobriu que eu estava respirando novamente e durante anos eu escondi minha experiência de pessoas porque sempre que falava sobre isso enfrentava seu ridículo seu julgamento negativo ou acusação de alucinação e de estar inventando histórias depois de muitos anos vi um livro sobre EQMs e notei que outras pessoas tiveram experiências semelhantes a minha embora os detalhes das suas vivências possam ser diferentes ou eles possam ter expressado sua experiência de maneira diferenciada ainda tínhamos relações semelhantes depois de ver este livro fiquei muito ansioso para encontrar outras pessoas que também tiveram experiências de quase morte e poder conhecê-las pessoalmente até mudei de emprego e comecei a trabalhar na sessão de serviços médicos de hospital para conhecer outras pessoas que passaram por uma EQM e gradualmente os fenômenos da experiência de quase-morte se tornaram mais conhecidos e aceitos na sociedade as pessoas ficaram mais abertas ao ouvir minha história hoje em dia em média eu conto ela uma ou duas vezes por mês para várias pessoas em reuniões de amigos ou de pessoas interessadas ao contrário do passado agora as pessoas especialmente os mais jovens se mostram muito mais interessados em ouvir sobre a minha experiência e parece que tudo isso os afeta de uma maneira positiva esse foi o relato do Muhammad um relato aí impressionante em diversos aspectos e antes de passar aqui a atenção para as perguntas dúvidas e colocações de vocês aí no chat eu gostaria de fazer algumas considerações breves do que aconteceu com ele o primeiro ponto que é um caso já mais raro de se acontecer em uma EQM é justamente o fato dele ter um conhecimento instantâneo e profundo sobre qualquer ação ou assunto que ele focar seu pensamento então ele disse que se ele olhasse para um objeto ele saberia tudo aquele objeto a parte física química matemática tudo que envolvia aquele objeto ele tinha um conhecimento profundo sobre aquilo e não apenas objeto mas qualquer assunto que ele tivesse interesse esse tipo de leitura energética ele não é tão comum ainda mais com essa facilidade e nessa desculpa profundidade então é o seu primeiro ponto que chama bastante atenção e é exatamente o que você está pensando a gente fora do corpo pode ter isso então muitas pessoas ficam assim ah mas vale a pena sair do corpo pensa bem se você tivesse só essa habilidade fora do corpo tá então qualquer você está fora do corpo qualquer assunto que você pense você entende profundamente valeria a pena sair do corpo valeria a pena passar as noites aplicando técnica só para isso eu acho que valeria então você quer entender sobre sei lá vida após a morte quer entender sobre múltiplas vidas quer entender sobre domínio emocional quer entender sobre ética você quer entender sobre sei lá saúde finanças qualquer assunto que você focaliza você tem uma é que nem uma triste você tem um download você aprofunda aquilo ali fantástico fora de série tá então tanto em EQMs quanto em experiências fora do corpo espontâneas ou induzidas é possível esse tipo de fenômeno apesar de ser um pouco mais raro tá certo é outro ponto aqui que chama muito a atenção do relato dele foi o fato também da menina lá que ele achou bonita que ele ficou interessado ele focalizou a atenção nela e de repente ele via em 360 graus ao redor dela não é que a visão dele tinha 360 graus isso é até comum e muitas experiências fora do corpo você enxergar em todas as direções simultaneamente tá se você tá ouvindo esses assuntos agora parece estranho mas não é tá fora do corpo a visão tem várias características aqui no canal mesmo tem um vídeo que eu falo sobre EQM e as possibilidades de visão existentes agora no caso ele estava vendo 360 graus ao redor da menina então ele podia ver como se ele tivesse como ele falou parece que ele tinha engolido ela então tudo em volta dela ao redor dela ele conseguia ver e compreender inclusive seus pensamentos e sentimentos e pra você ver como as vezes a lucidez ou como o amadurismo pode afetar a própria questão a própria experiência da pessoa porque a gente as vezes acha que tá tendo uma visão e tá tendo outra diferente por que eu tô dizendo isso? porque ele olhou pra garota e ela viu que ela tava focalizando um ponto fixo quando ele foi olhar o que era aquele ponto? ela tava olhando pra uma pessoa que era muito parecida com ele ele falou caramba quem que é essa pessoa que se parece tanto comigo? será que eu tenho algum irmão gêmeo? será que o irmão gêmeo que tá aqui no hospital também? quer dizer ele não conseguiu identificar o próprio corpo físico só que ao tentar tocar na menina ele viu que a mão atravessou ela sem resistência ele falou opa peraí eu atravessei quer dizer será que eu tô morto? aí que ele se deu conta de que ele estava fora do corpo e que aquilo que ele estava olhando era o seu corpo físico ali inanimado na cama então esse tipo de gafe esse tipo de vamos dizer assim é uma gafe sutil né? você nossa quem que essa pessoa opa sou eu quer dizer é o meu corpo físico esse tipo de coisa acontece muito em quem não conhece em quem tá tendo as primeiras experiências faz parte mas não deixa de ser interessante ele justamente querer entender o que tá acontecendo ali e perceber que ele tá o corpo dele está ali e há uma certa desconexão não é um elo tão emocional tão forte com o próprio corpo físico isso é um ponto bastante interessante de se pensar outra questão que chama muita atenção aqui na EQM dele foi justamente a transição melhor dizendo o deslocamento então onde ele pensava ele estava isso já é um ponto que mostra que ele tinha muita capacidade fora do corpo porque em muitas EQMs mesmo a gente vê que a pessoa ela pra se deslocar pra um outro local ela tem que atravessar um túnel de luz ele também atravessou um túnel de luz ok mas foi num momento num outro momento mas aqui no mundo físico aqui na dimensão humana aonde ele pensava ele estava e em outras dimensões fora do corpo isso também acontece então você fala eu quero agora estar na Amazônia você vai pra Amazônia não, agora eu quero estar nas pirâmides do Egito você vai tipo aquele filme o Jumper onde a pessoa pensa onde ela foca a atenção ela vai fora do corpo é assim mesmo pra quem tem um pouco mais de habilidade um pouco mais de traquejo pensou você estar lá isso é o que aconteceu com ele então ele pensou na mãe dele nossa minha mãe vai ficar desesperada com a minha morte ao pensar focar na mãe ele foi até a casa da mãe em uma outra cidade e vira lá cozinhando os legumes e aí que surge um ponto interessante que até foi o título dado aqui a esse vídeo que a pessoa se sentir dividida a consciência dela se sentir dividida porque ele sentia que ele estava na casa da mãe dele em outra cidade mas ele sentia que ao mesmo tempo ele estava no hospital aí vem aquela questão a nossa consciência ela se divide eu não vou perguntar o que vocês acham porque até esperar vocês falarem vai demorar muito tempo aqui e enfim mas já vou dizer o seguinte não a consciência é a nossa verdade atual de ponta atual é a seguinte a consciência ela não se divide ela é única mas como é que acontece nesse caso que ele parecia que estava em dois locais ao mesmo tempo aí que entra um fenômeno e quando eu digo fenômeno eu digo fenômeno parapsíquico ou seja um fenômeno transcendente um fenômeno extrasensorial não gosto do nome paranormal no meu nome horroroso mas assim é um fenômeno que extrapola os nossos sentidos básicos humanos então fenômenos parapsíquicos existem centenas de milhares e esse fenômeno que o Muhammad vivenciou chama-se fenômeno da consciência dupla onde a consciência fora do corpo se sente em dois ou até às vezes mais locais simultaneamente mas qual que é a explicação atual para isso é que a consciência fica transitando nesses locais muito rapidamente então ela vai para o hospital vai para a casa da mãe para o hospital para a casa da mãe então ela fica fazendo esse movimento tão rapidamente que parece que ela está nos dois locais simultâneos mas não está ela está na verdade se deslocando muito rapidamente indo e voltando entre ambos os locais tá então essa é a explicação atual e esse fenômeno já não é tão já é mais raro de acontecer em muitas EQMs e ele pode vivenciar então ele até coloca como se ele tivesse dividido como se ele fosse dividido em dois pedaços tá fenômeno da consciência dupla e aí mais uma vez apesar de todas as capacidades que ele tinha de ir para o local onde ele queria da consciência dupla e tudo mais de visualizar objetos e ter conhecimento sobre eles ainda assim mais uma vez o amadorismo falou mais alto e ele quis surpreender a mãe e dar um abraço por trás dela e aí mais uma vez ele atravessou o seu corpo facilmente e percebeu que ela também não o escutava então não conseguia tocar e não conseguia ser ouvido pelas pessoas o que é óbvio para quem está fora do corpo físico ou mesmo numa experiência de quase morte e olha só como ele tinha tanta facilidade ele pensou até no professor que ele adorava lá da escola e ele foi até o professor só que então e lá no professor que ele foi ele fazia leitura de tudo toda a leitura das energias ele fazia o que é leitura energética é ver o que a pessoa está pensando e sentindo viu que o professor que ele não estava mais no coração do professor como ele disse ele devia ter passado alguns anos e aí e até viu que o professor lá estava preocupado com o filho então ele viu que havia uma certa desconexão com ele não era mais como ele pensava então o professor que ele gostava ele acabou saindo dali foi ver amigos foi ver um monte de gente ficou nesse processo de visitar todo mundo que ele tinha ali que ele pensava que ele se concentrava e aí quando ele estava no hospital ele viu que também escreveram no prontório dele ressuscitação mal sucedida foi declarado como morto claro que ele não estava morto o cordão de prata dele não foi rompido a gente pode falar isso mais pra frente se vocês quiserem se quiser colocar no chat mas ele a princípio fisicamente para medicina aparentemente ele estava morto e foi aí que ele passou por um túnel de luz que ele foi para um local feito ele fala um local feito de luz não era luz era energia tudo energia fora do corpo e aí ele percebeu que o tempo nesse local era diferenciado ele percebeu inclusive que ali era sua verdadeira casa é o que nós chamamos qual o termo técnico disso o termo técnico é procedência extrafísica ou seja o local que nós vivíamos antes da gente renascer então é a terra natal interdimensional a terra natal pré-vida o nome que você quiser dar então é essa procedência essa terra natal extrafísica ou seja em uma outra dimensão uma dimensão que está além da dimensão humana e é legal porque muitas pessoas não conseguem ter essa identificação elas saem do corpo tem uma EQM e ela não consegue perceber peraí onde é que eu vivi qual que é o meu verdadeiro lar claro esse verdadeiro lar é o verdadeiro lar temporário tá quanto mais essa pessoa evoluir quanto mais ela amadurecer ela vai trocando essa procedência ela vai se lapidando vai ficando cada vez melhor cada vez mais evoluída então essa verdadeira casa como ele colocou era o momento era o local onde ele tinha afinidade agora pelo seu nível atual e ele estava ali sentindo tudo aquilo então essa identificação é muito legal um outro ponto que ele coloca entre os vários pontos muito relevantes dessa experiência dele foi justamente ele perceber que ali nesse local na procedência dele haviam outros seres outras consciências extrafísicas luminosas que também estavam ali e ele pôde perceber também uma outra percepção muito que muitas pessoas não se dão conta mas que ele teve a sutileza de notar foi justamente perceber que havia níveis diferentes de seres ali então havia seres mais evoluídos do que ele mais amadurecidos e seres menos ele até fala que ele não tinha inveja em ninguém mas ele sabia que cada um ali tinha uma condição específica e isso eu vivo falando aqui no canal nós não somos iguais cada um está num nível evolutivo específico podem ser níveis até semelhantes mas nunca iguais nenhuma consciência é igual todos nós somos únicos e ali naquela comunidade naquele local extrafísico naquela outra dimensão ele percebeu então que tinha seres que tinham já avançado um pouco mais do que ele e isso é muito legal porque isso não afetou o ego não afetou a sua autoestima de nossa mas essas pessoas são mais evoluídas que eu quer dizer que eu sou ruim quer dizer que eu sou uma droga quer dizer que eu ainda tenho que amadurecer mais todos esses pensamentos bobocas às vezes até canalhas que essas pessoas tem em relação a si mesma nada disso existiu então ele conviveu muito bem com essa diferença de maturidade com aqueles outros que estavam ali isso é muito interessante então uma pessoa que ainda é um bandido que é um criminoso ela tem um nível evolutivo dela ainda mais inferior passa a vida inteira só fazendo bobagem está atrapalhando prejudicando os outros às vezes muito egoísta e existem seres de extrema bondade benevolência e fraternidade que doam toda a sua vida em função dos outros a favor dos outros isso é maravilhoso então níveis evolutivos existem e essa percepção dele foi muito interessante outro ponto aqui já já estou já brevemente a encerrar aqui os meus comentários e passo para as suas perguntas ele percebeu que havia uma presença com ele e que ele chamou de guia guia espiritual o que também é conhecido como ser de luz ou como nós chamamos que é o amparador ou seja o amparador é aquela consciência que nos guia que é um mentor que é um que é alguém que dá um auxílio mas sem fazer pela gente que respeita o nosso livre-arbítrio que respeita as nossas decisões de furo íntimo então ele percebeu que tinha um ser ali que acompanhava mas é que ele não dava bola mas o ponto legal que ele teve a capacidade vamos dizer assim de discernir muito bem porque apesar de ele ser muçulmano e logo de cara ele pensou peraí tem alguém me acompanhando deve ser um profeta deve ser uma figura religiosa mas depois ele olhou até porque ele tinha essa capacidade de concentração de percepção ele olhou e falou não isso aqui é o meu guia isso aqui é aquela consciência que me acompanhou durante a vida em alguns momentos para poder me ajudar então muito legal ele já não deduziu logo que era Allah ou que podia ser o profeta Jesus ou não sei quem não ele simplesmente apesar do processo muçulmano dele ele teve uma uma visão mais clara de que era alguém que estava ali ajudando e um outro ponto interessante também que seguia mostrou para ele várias cenas de pessoas que não sabiam que tinham morrido e que ele pode ver que não era tão distante assim porque ele mesmo achava que estava na sala querendo conversar com a garota achando que tinha até um irmão gêmeo deitado na cama ali e não percebeu que tentou tocar na garota tentava falar com ela ninguém ouvia tentou abraçar e falar com a mãe também não percebia e ele viu que outras pessoas também passavam por isso mas não numa EQM mas após a morte então a pessoa lá indo para o escritório assinar querendo ainda ter sua autoridade não sabendo que tinha descartado o corpo enfim a própria questão das pessoas que tiraram a própria vida que estavam ali também perturbadas querendo pedir perdão para os familiares não conseguiam então assim ele viu várias cenas de outras pessoas o que também não é muito comum na EQM porque você vê cenas da sua própria vida ok mas vê cenas que representam que são didáticas para te mostrar outras realidades aí nem tanto então muito legal isso que ele viu poder ver outras pessoas achando que estão ali vivas tendo ações e nem tanto não se dando conta do que aconteceu do descarte do corpo que aconteceu com elas né outro ponto que a gente chama bastante atenção a chamada revisão de vida que é um fenômeno chamado de visão panorâmica também temos um vídeo aqui no canal procura lá revisão de vida que eu explico é um vídeo que não é relato é um vídeo que traz conhecimento sobre esse tema e nessa revisão de vida dele onde ele viu como um filme as várias cenas do que aconteceu desde o início inclusive foi bem do início mesmo da vida dele porque esse é um ponto também mais raro de se ver nas EQMs e pelo menos que as pessoas relatam que durante a revisão de vida ele viu o momento que ele então entrou na barriga da mãe dele como uma onda então o momento que ele se ligou na gravidez da própria mãe então esse é um ponto legal porque geralmente as pessoas relatam né mas não ó eu me vi ali entrando na barriga da minha mãe então isso foi bem legal e ele assim como outros padrões que acontecem nas EQMs ele também como um filme fez toda essa retrospectiva da vida o que ele fez de positivo de negativo ficou revendo tudo e um ponto que chama atenção é como ele criança ele foi carregar um balde d'água tava pesado ele falou ah vou jogar um pouco de água fora mas ele olhou uma árvore ali e falou vamos jogar água nessa árvore só que vamos lembrar o seguinte ele tava no Irã o Irã gente não é como o Brasil não é um país tropical de florestas maravilhosas ali é um país seco e tinha uma árvore sozinha na terra seca então ele pensou opa vou jogar água aqui nessa árvore que tá isolada então ele andou ainda tem que sair do caminho dele andou um tanto e jogou então naquela condição de secura de terra árida aquele gesto foi muito aplaudido pelos amparadores pelo guia dele por aqueles que estavam ali naquela situação e ele ficou assim impressionado mas peraí mas eu só joguei um pouco de água numa árvore mas é toda uma condição de aquela árvore que devia estar precisando devia estar nas esmagunias sei lá dentro do contexto de vida que aquilo ainda primitivo tem mas já é uma vida e isso teve relevância fora outras pequenas coisas então como a gente sempre fala na EQM o que ela ressalta pra gente não é a fama não é dinheiro não é poder temporal não é status não é nada disso são pequenos gestos pequenas coisas que do lado de lá se valoriza até brinquei em outras lives aqui ninguém te aplaude meus parabéns você conseguiu ter um milhão de dólares no banco não tem uma experiência com isso nossa suas joias são fabulosas parabéns a sua mansão ela é formidável ninguém fala isso ninguém liga pra isso então os valores pós-morte são bem diferentes do que a nossa sociedade cultua ou valoriza aqui tá certo? outro ponto também muito interessante dessa experiência que eu julgo assim excepcional não sei o que vocês acharam mas é justamente o ponto também que ele ali com 10 anos dele brigar e espancar um outro garoto da mesma idade e ele conseguia ali nessa revisão da vida perceber as energias negativas que esse garoto foi jogando ao longo do caminho então vocês repararam que ele colocou que aquela criança saiu ali chorando com dor magoada ferida aquela energia ruim dela ela foi afetando pássaros árvores mosca a própria casa dele quando ele chegou quer dizer olha o quanto que essa energia de fato existe ela é negativa então a gente tem que estar muito atento o que a gente pensa e sente porque se na sua casa você pensar coisas ruins negativas ficar ali tramando coisas contra os outros ficar confabulando sabe o que você pode atrapalhar ou dar um espionado ou sacanear alguém tudo isso é energia negativa e que intoxica contamina o local que você vive se na sua casa você tem pensamentos mais fraternais benevolentes e assim por diante é o contrário você está colocando energias positivas nos seus ambientes olha um dos últimos vídeos que eu coloquei aqui equêmio que não é dito as emoções eu falo bem sobre isso o quanto que as nossas emoções podem contribuir para o ambiente o quanto que elas podem atrapalhar prejudicar isso ele viu na prática ele viu a criança espancada jogando não é porque a criança aqui fala vou jogar energia não são os pensamentos e as emoções conturbadas equilibradas que vão deixando um rastro negativo pelo caminho por onde essa consciência passa isso é horrível então quando a gente prejudica os outros a gente está causando mal para tudo porque essa pessoa vai espalhar uma energia péssima isso ele pode ver também na prática o que é muito legal muito interessante que a gente pode observar nesse sentido certo vamos ver o que mais que eu posso falar aqui ah ele passou também 32 minutos nesse processo que ele foi declarado morto ele fala que passaram-se meses ou mesmo talvez anos de tudo que ele foi vivenciando porque o tempo tinha uma variável diferenciada eu vi falando aqui que o tempo é um processo complexo e realmente ali ele pôde ver que alguém fala pode ficar parece ter a sensação de passar muito tempo fora do corpo com certeza foi o caso aqui dele então a impressão que passou foi muito agora ele não ficou só 32 minutos fora do corpo ele ficou bem mais até porque antes de ser declarado como morto ele já estava fora do corpo ele já tinha visto a menina então ele ficou um pouco mais do que essa meia hora mas de um modo geral a percepção do tempo para a pessoa dizer que passaram-se meses ou mesmo anos mostra o quanto que isso é diferenciado e olha só que interessante para finalizar aqui a minha breve análise a minha análise ampassam como se diz ele não queria voltar mas quando falaram olha se você voltar outras pessoas vão poder você vai ajudar outras pessoas a também visualizarem a luz quer dizer visualizarem outras dimensões visualizarem as possibilidades da vida após a morte e ele voltou então ele ficou animado e voltou mas naquela época na década de 70 não dava para falar para muita gente com o passar do tempo houve mais interesse mais abertismo e hoje a gente pode falar isso aqui sem ser queimado sem ser perseguido é uma maravilha pelo menos não por enquanto porque o jeito que as coisas estão a terra está virando plana está tudo meio retrocedendo algumas coisas mas a princípio é um assunto que cria interesse em pessoas que gostam de ciência gostam de pesquisa e querem saber desse fenômeno que a medicina e que outras áreas do conhecimento estão dando cada vez mais abordagem cada vez mais atenção por ser um fenômeno tão sério e que mexe com as bases as estruturas da própria ciência em si então vendo que ele tinha a possibilidade de ajudar ele quis voltar e olha só que interessante ele acabou dando o relato dele para para cientistas para pesquisadores da área e ele começou a falar sobre o assunto para amigos pessoas interessadas então ele falou que todo mês ele está conversando várias vezes contando o que aconteceu com ele pessoalmente isso é muito legal e olha só a gente está inclusive aqui hoje lendo o relato dele e falando para vocês então a experiência dele mais uma vez está servindo como base de apoio de esclarecimento para pessoas interessadas nesse assunto ou que querem expandir mais a sua consciência entender o que aconteceu com os outros então a experiência dele foi óbvia e foi foi elucidante foi esclarecedora para ele e desde então ele está esclarecendo os outros e nós aqui também estamos ajudando nessa tarefa de levar esse conhecimento para mais pessoas bom como sempre já falei demais tentei fazer uma análise mais breve possível para não me alongar muito então a nossa meta aqui gente durante a live é de 100 curtidas sem likes então se você está aqui não curtiu ainda por favor já peço para que você curta porque quanto mais curtido um vídeo tem mais ele é divulgado no YouTube tá o algoritmo está fazendo isso atualmente então por favor curta dedo no like sem dó para ajudar na nossa causa da divulgação desses fenômenos e da consciência propriamente dita tá certo então muito boa noite a todos aí do chat opa tem uma engasgada Sebastião que é nosso membro seja muito bem vindo boa noite Tereza Valeriano boa noite lá da Itália boa noite Tereza a Nádia boa noite Nádia Carla de Recife boa noite Carla não vi se você me respondeu na mensagem eu não achei a sua mensagem para a gente ver a marca mentoria que você foi sorteada se eu não vi desculpa a minha desatenção mas para mim que eu não vi se qualquer coisa manda mas manda se você não mandou manda um e-mail lá para a gente combinar um horário para a gente fazer a nossa sessão VIP ali tá certo aproveitando que você já escreveu se eu não vi me desculpe e se você já escreveu deixa para lá que depois eu fuzo e acho ali dou uma pesquisada e acho tá bem boa noite Indira boa noite Marilene que também é membro lá de Niterói Eduardo de Rio de Janeiro bom jardim boa noite também um abraço aí a Marilene e o Eduardo aí os os cariocas que estão por aqui pelo menos por enquanto Irene boa noite de São Paulo capital Paula Tavares Olá Paula de Brasília Distrito Federal boa noite Paula Brasília tem que trabalhar muita energia em Paula porque para ser engolido de energia não demora aí as coisas são às vezes meio complicadinhas vamos colocar de uma forma assim mais infantil Paula perdi a última live professor o YouTube não me notificou tá fico muito saudade do professor muito obrigado Paulo estamos aqui novamente a Lourdes de Lisboa seja muito bem boa noite Lourdes Cris também de Recife boa noite Cris Helena de São Paulo capital que é membro também seja muito bem vinda Helena Darlene Eduardo Eduardo coloca certa vez perguntei pela macro PK destrutiva porque tinha um menino que onde ele ia caia pedras nos telhados das casas quando cresceu foi trabalhar numa pedreira e morreu com uma rocha que caiu sobre ele nossa Paulo Eduardo seria cômico se não fosse trágico sim macro PK para quem nunca ouviu esse termo é o seguinte existem certos fenômenos ou existe certo fenômeno onde a consciência ela instintivamente inconscientemente pelas suas energias ela pode patrocinar certos acidentes na vida dela em função dela ter muita energia e também em geral dela ser mais despreparada mais imatura às vezes mais desequilibrada emocionalmente tá então certas pessoas acontecem coisas como o próprio Eduardo falou então o que é macro PK destrutivo são pessoas que morreram por causa de energia da própria energia dela então a pessoa como você falou sempre que está caindo pedra na cabeça dela não sabe por que foi trabalhar numa pedreira cai uma pedra gigante morre isso é macro PK tem pessoas por exemplo que do nada entra parece que uma coisa entra na frente do caminho dela durante uma estrada por exemplo ela sofre um acidente ou de moto ou de carro mas não uma coisa do acaso algum objeto parece que é realmente puxado alguma energia invisível que puxa ela ter um acidente enfim casos de macro PK existem vários tá vários de coisas que não era para acontecer e sempre está acontecendo um acidente com aquela pessoa até que o que é destrutiva chega um ponto que esse acidente ele chega se torna fatal é um acidente que ela acaba realmente falecendo que ela acaba realmente morrendo ali por causa disso tá então macro PK existe agora o caso você falou daria até uma boa história porque é uma pessoa que sempre cai pedra nos telhados e aí depois acontecer isso realmente agora macro PK é um assunto bem sério Maria Amena boa noite Rosilene também é membro aqui do canal coloca boa noite boa noite Rosilene Maria Aparecida boa noite vamos ver se tem mais perguntas Paula professor que relato incrível tudo que eu precisava ouvir hoje foi falado nesse relato sempre me perguntei será que estou no caminho certo pois é inclusive Paulo eu vi um vídeo que eu achei muito interessante esses dias que é uma nova abordagem daquilo que a gente já fala mas que vale muito a pena frisar que é o seguinte muitas vezes a gente só dá foco naquilo que é dificuldade e o nosso cérebro de primata nosso cérebro de mamífero muitas vezes tem esse comportamento então se eu penso aquela velha aquela velha exemplo se eu falar pra vocês não pense em elefante agora todo mundo vai pensar em elefante o cérebro tem isso nem sempre fora do corpo é assim mas fisicamente a gente funciona dessa forma então quando você fica pensando será que eu estou no caminho certo ou eu tenho tanto problema você só põe atenção no problema problema você está sempre focando o que colocando energia no problema e a gente sempre fala que é importante frisar o lado positivo ter gratidão olhar o que você precisa fazer e o que você falou me lembrou Paulo pelo seguinte porque uma coisa que eu vi nesse vídeo que eu achei bem interessante é que você colocou que por exemplo o pessoal que desce de esqui sabe na montanha eles tem essa visão por quê se eles forem descendo naquelas competições que tem de esqui sabe não sei se já viram aquelas competições que o pessoal vai desquiando no meio das árvores para ver quem que desce mais rápido se a pessoa no esqui ela ficar pensando não bate na árvore não bate na árvore não bate na árvore se ela sempre ficar pensando isso o que você acha que vai acontecer ela vai trompar numa árvore com tudo porque ela está focando o que no obstáculo que é a árvore agora se ela ficar descendo aquele caminho pensando olha o caminho olha o caminho olha o caminho para onde que eu vou para onde que eu vou aí a tendência é que aconteçam menos acidentes ou que quase não aconteçam então essa questão que a Paula coloca será que eu estou no caminho certo o importante é o que eu tenho que fazer quais as minhas metas meus objetivos meus projetos fica olhando fica focando naquilo que você tem que fazer naquilo que é o prioritário da tua vida agora se a gente claro todo mundo tem problema ninguém não é por isso que a sua vida vai se tornar uma vida mágica que os problemas ou que as dívidas vão se solucionar magicamente sabe não é isso mas se você só ficar pensando boleto conta problema com fulano só ficar pensando nos problemas a tendência é que o caminho que os seus objetivos que as suas metas fiquem para trás fiquem distantes e que você acabe trompando nessas árvores que são os problemas que nós temos que todo mundo tem se você tem menos problemas na sua vida parabéns utilize seu tempo sua energia sua disponibilidade se puder para ajudar os outros melhor ainda mas esse é um detalhe sutil mas que faz toda a diferença vamos focar no nosso caminho nos projetos nas metas do que você quer conquistar e não estou falando de grana estou falando de realizações porque é isso que nas EQMs é valorizado as nossas realizações aquilo que a gente se propôs a fazer e a gente chegou lá ai não tenho metas não tenho objetivos estou muito solto ora está faltando vergonha na cara está faltando técnica de sentar e refletir o que você quer fazer de projetos assistenciais o que você quer esclarecer os outros o que você quer criar você quer escrever livros você quer publicar alguma coisa você quer fazer algo pelos outros você quer o que você quer você quer trabalhar com animais você quer cuidar de alguém o que você quer sabe foco meta esse é o caminho porque ai né Paulo ai a gente consegue chegar naquilo que a gente quer porque muitas vezes os problemas acabam nos envolvendo e as vezes até atrapalhando a nossa jornada a gente acaba trompando neles ao invés de acelerar o nosso caminho evolutivo tá certo o potinho da montanha falou muito obrigado pelo relato de hoje obrigado potinho da montanha relato incrível a Carla coloca também achei cara achei impressionante vários detalhes muito rico o detalhe muito rico a experiência dele a Rosilene coloca o senhor acha que quem passa por um EQM é porque tem que mudar algo na forma que está vivendo Rosilene eu penso que é isso sim tá com certeza a EQM vamos colocar assim que ela é em geral é um puxão de orelha evolutivo que a pessoa está passando a EQM nunca é gratuita do tipo olha você é uma boa pessoa já que você sofreu um acidente vamos te mostrar umas realidades para você voltar mais feliz não não acontece assim a EQM é sempre uma advertência é geralmente se você gostar de futebol eu diria que é um cartão amarelo mas se você não entende de futebol é assim é uma advertência você levou uma 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 chamada de atenção olha aqui é importante mudar algumas coisas porque a sua vida não está no caminho correto tá então a EQM é um indicativo muito sério muito claro Rosilene de que algum ponto da nossa jornada está desviado algum ponto da nossa caminhada está fora dos trilhos se tivesse não precisaria passar pela experiência de quase morte em alguns casos esses amparadores podem pegar esse momento de desorganização que muitas vezes até culminou naquele acidente naquela queda naquele choque naquela parada cardíaca e eles se utilizam nesse momento crítico para dar uma uma advertência para dizer assim olha meu amigo acorda presta atenção mesmo que algumas experiências a pessoa ah encontrei parentes eu perdi o medo da morte mesmo que a pessoa tenha um certo conforto ou que ela tenha uma certa ela tenha suas dúvidas que às vezes são mortificadoras dúvidas que às vezes são horrorosas para ela e que fica ali gerando um conflito mas será que eu vou morrer será que eu vou para o inferno será que isso será que aquilo não a pessoa tem aquilo aquilo limpa aquilo desacedia como a gente fala aquilo tira todo o assédio toda a carga negativa mesmo que a EQM tenha um tom mais leve ainda assim é evidência de que a vida precisa ter uma mudança que ela precisa ter um norte ter um novo norte porque se continuar desse jeito a tendência é que a pessoa fique em maus lençóis na sua vida após a morte tá então a EQM é sempre um processo de revisão de vida de mudança de rota de reflexão profunda sobre o que aconteceu até aquele momento para que a pessoa faça suas renovações suas reciclagens íntimas o nome que quiser dar mudança de comportamento renovação espiritual enfim é essa mudança de atitude de comportamento para que a pessoa passe para uma condição mais elevada do que ela estava tá certo então realmente quem passa uma EQM não dá para afirmar que é 100% mas se não for é quase isso de que pessoas precisam fazer mudanças sim na sua vida tá bem a Paula coloca professor tive um sonho com um ser de luz que me dizia que eu estava carregando muito peso e que se eu quisesse eu podia eu pudesse podia compartilhar e ele me perguntava se eu queria que ele me ajudasse ah você poderia compartilhar sua carga com ele olha Paula aí fica difícil né e você aceitou ah tá mas será que é sonho já começa daí eu sempre falo é sonho é uma experiência real porque a experiência fora do corpo é isso é um sonho coerente alguns falam mas sonho coerente ah mas não é sonho então é experiência fora do corpo ou semi-lúcida ou consciente tá agora porque você primeiro tá com um ser de luz era alguém que tinha pra você falar que é ser de luz é porque não era alguém que devia ser um amigo devia ser alguém que realmente era translúcido ou emanava algum tipo de energia então só de ter isso só de ter o ser de luz já mostra que não é sonho tá então como eu sempre falo corta do vocabulário a palavra sonho quando a gente fala que é sonho a gente dá meio que uma amenizada no fenômeno tá meio que meio que dá uma banalizada uma menosprezada não isso aqui é sonho não porque se for experiência fora do corpo tem um quê de importância você concorda? então você viu um ser de luz dizendo que você tava carregando muito peso que ele podia te ajudar eu vejo que isso aí não é nada de sonho pelo contrário em muitos casos esses amparadores podem ajudar justamente nisso inclusive tem até amparadores até os seres de luz que a pessoa quando encontra ele até fala mas peraí por que você por que você me acessa tão pouco você podia me pedir mais ajuda eu podia te ajudar mais você não pede você não entra em contato você não se conecta já pensou? isso acontece às vezes essa consciência tá lá pronta pra nos ajudar em certas situações obviamente e aí você fala ah não eu quero comprar uma Ferrari meu sonho pra Ferrari amparador me dá uma Ferrari não é isso tá mas eles nos ajudam em diversas situações e momentos de vida e muitas vezes eles estão até certo ponto vamos dizer assim subaproveitados subutilizados então existe esse tipo de caso que o ser de luz fala peraí você me acessa pouco você me conecta pouco eu podia te ajudar mais então se isso foi realmente uma experiência real parabéns que bom que tem alguém te ajudando e você aceitou esse tipo de ajuda tá porque não se engane gente pessoas falam assim ah mas por que é um parador não ajudar a gente olha só na experiência do Muhammad por exemplo Muhammad por exemplo ele ele viu lá tinha um senhor que ficava ali no escritório assinando achando que tava vivo por que que os amparadores não iam lá ajudavam essa pessoa falando ô meu amigo você já morreu por que que isso não acontece porque só é ajudado quem está aberto e disponível para tal se você não tá aberto pra ser ajudado não adianta é pior então só recebe ajuda quem realmente está aberto tem pessoas que não são ajudadas pelos amparadores e por outras dimensões por que porque as vezes são muito orgulhosos não aceitam ajuda de ninguém então alguém vai ajudar e fala não aqui não ninguém me ajuda é claro que ninguém gosta de ser carregado pelos outros a gente quer ter independência quer ter autonomia ok positivo mas em certas injunções da vida as vezes não tem jeito você tem que ser ajudado você tem que estar aberto porque tem que estar receptivo isso faz parte da jornada faz parte da evolução e não quer dizer que nós somos inaptos somos incapazes ou não temos não temos mérito mas muito pelo contrário as vezes é justamente a nossa histórico de vida que nos dá esse respaldo pra ser ajudado então se isso foi um evento real Paulo parabéns que bom que isso aconteceu contigo espero que essa ajuda seja cada vez maior tá certo o nó de Geraldo boa noite boa noite Geraldo aí ele coloca temos níveis evolutivos diferentes mas no momento estamos na mesma dimensão e depois de desencarnar vamos para dimensões diferentes também exatamente Geraldo cada pessoa após a morte vai para onde ela se sente mais conectada quando ela se sente melhor então por exemplo digamos que vou dar um exemplo um pouco um pouco vai parecer aleatório mas você vai entender o meu ponto uma pessoa por exemplo que adora baile funk não estou fazendo aqui ordem de importância de valor mas ela adora aquele tipo de música aquele tipo de ambiente aquele som alto aquela bebedeira ali ele está em casa é onde ele se afiniza tá se você gosta daquilo ok se se afiniza está tudo certo vocês estão ali felizes naquele com aquela situação uma outra pessoa por exemplo que adora um processo mais refinado música clássica ambiente com poucas quase poucas pessoas pessoas mais selecionadas um ambiente mais iluminado sabe menos objetos mais claro diferente da lá do baile onde é tudo escuro com luz forte piscando tá são ambientes diferentes então se você pegar uma pessoa da música clássica desse segundo exemplo que eu dei colocar no meio do baile funk ela não se sente bem ali tá eu não estou dizendo que um é mais evoluído que o outro tá vou repetir tu querendo dizer que são situações diferentes são contextos diferenciados se você pensar pegar a pessoa do baile funk e colocar na música clássica você fala nossa que lugar aqui é horroroso isso aqui é um tédio não tem agitação não é o que eu gosto então cada um vai para onde se sente bem então pessoas que só gostam de conviver com pessoas que tem a mesma religião que a dela ela até certo ponto tem xenofobia não gosta de ninguém que é que pensa o contrário a tendência que após a morte ela vá para colônias ou comunidades de pessoas que tem o mesmo pensamento tem o mesmo padrão que ela tem nesse sentido tá uma pessoa que por exemplo adora guerra adora arte marcial que adora processos às vezes mais bélicos e violentos muitas vezes ela vai para comunidades que também são pessoas assim que gostam de brigar gostam de fazer luta campeonato gostam de sabe tem esse prazer por coisas desse viés entende então o que acontece a gente fora após a morte ou mesmo fora do corpo a gente se conecta com os nossos padrões com os nossos gostos sejam eles melhores ou piores tá então os seres mais evoluídos vão para dimensões mais e locais mais evoluídos se você pegar alguém que está um padrão mais inferiorizado que tem às vezes muitas emoções terrenas emoções muito primárias e você colocá-la numa comunidade num local muito evoluído gente evoluída ela vai se sentir péssima ela vai detestar a energia do local ela vai querer sair dali correndo correndo o modo de dizer mas ela quer sair dali o mais rápido possível ela não se sente bem ali e vice-versa então fora do por isso que a gente fala da necessidade de renascer Geraldo por quê? porque aqui a gente convive todo mundo junto que nem você colocou aqui é todo mundo junto e misturado vários níveis diferentes de evolução e a gente está vivendo junto ok? por quê? após a morte ou quando a gente sai do corpo não é valitando mas após a morte a gente evolui pouco por quê? porque a gente só praticamente tem mais contato com o que a gente tem afinidade então a crise é menor o desconforto é menor a adversidade é mínima agora a adversidade aqui na vida humana não aqui você tem que conviver com terrorista tem que conviver com gente que sabotadora com gente invejosa com gente tudo que é jeito então aqui a gente tem muito mais a adversidade e na adversidade a gente cresce não é sofrimento tá? sofrimento pode ser inútil é a crise de crescimento é você pegar o nó o seu o seu problema e transformar numa oportunidade de crescimento numa oportunidade de evolução tá certo? então é exatamente isso tá Geraldo após a morte aí temos várias dimensões diferentes também dimensões mais inferiores baseadas nas questões humanas ainda comer jogos vícios sexualidade as dimensões mais evoluídas que são processos mais mentais de energia pura e de outros aspectos que diferenciam totalmente o que a gente vive aqui na vida humana quanto mais apego a pessoa tem a matéria quanto mais apego a pessoa tem as questões materiais mais longe ela está dessas dimensões desses níveis mais maduros de evolução tá certo? Simone coloca boa noite atrasada de São Paulo chuvosa ah desbarrancando a marginal pois é eu vi uma cena aí não sei se é de hoje meio lamentável então boas energias do pessoal para os paulistas aí boa noite Simone Jair boa noite em dinheiro pedindo like volta a dizer quem não deu like por favor contribui demais o seu like e se já passou a live se estiver vendo esse vídeo depois também quanto mais likes tá? isso ajuda demais na divulgação Fabrício Silva coloca DMT entre outras substâncias é acho que até foi o Fabrício perguntou na última live não foi? é são delírios então vou responder de novo ou acho que foi pro Fabrício não tenho certeza agora DMT e outras substâncias elas não influem nessas experiências fora do corpo tá? elas não são a causa disso por quê? porque na experiência fora do corpo nós estamos fora do corpo o seu corpo pode estar em coma seu corpo pode estar totalmente paralisado travado seu cérebro a zero seu coração parado seus órgãos no mínimo possível suas glândulas no pior estado que elas podem que elas podem estar seu sangue pode estar inundado de todo tipo de hormônio que for não importa a experiência fora do corpo Fabrício é um processo natural ela ocorre independentemente das substâncias sejam elas quais forem pode ser psicoativos pode ser produzidos pelo próprio corpo pode ser drogas injetáveis na pessoa não importa o fenômeno da EQM é baseado no fenômeno da experiência fora do corpo que é conhecido como viagem astral desdobramento projeção consciente desculpe projeção consciente e esse fenômeno ele transcende todas essas substâncias tá então muitas pessoas acabam até usando certo tipo de ou de droga ou de coisas assim certos psicoativos achando que vai ter achando que malandramente vai ter um atalho vai cortar caminho lido engano ela só vai estar causando dependência não apenas física mas psicológica e outro ponto quando pessoas usam esse tipo de substância que pode ser encontrada em vários tá não só remédios como ervas chás cogumelos e assim por diante a pessoa nunca vai ter certeza do que é realmente real do que é alucinatório por quê? porque essas substâncias elas causam alucinação porque a pessoa está no corpo físico e mesmo que ela saia ainda assim ela vai ter dúvidas porque esses alucinógenos em geral são poderosos tá então as substâncias podem produzir alucinação pode mas a equemia a experiência fora do corpo não tem nada a ver com isso tá porque se fosse assim também só esse tipo de quem tem algum tipo de substância nesse sentido teria experiência e não é assim que funciona é assim que a gente vê na prática ok então esqueça qualquer tipo de atalho esqueça qualquer tipo de coisa nesse sentido tem muita gente como eu sempre falo a malandragem evolutiva muita gente quer ter experiência muito rápido não quer pagar o preço do tempo da perseverança da dedicação e já quer ter alguma coisa nesse sentido nossa essa aí é a tendência ir pro buraco primeiro que já começa com uma intenção negativa uma intenção mais imatura então esqueça substâncias esqueça esse tipo de coisa ah e o próprio corpo também produz várias também produz mas mesmo assim são idosos pequenos que são irrelevantes e que não dão origem a esse tipo de fenômeno e mesmo que desce a pessoa sai do corpo ela perde totalmente a ligação com ele então por exemplo se você está tendo uma dor de cabeça horrorosa você sai do corpo a dor de cabeça some entendeu você perdeu a conexão com o seu corpo físico você não sai do corpo quando você está sentindo dor de cabeça ah eu tive um ataque cardíaco você sai do corpo você não sente mais do coração você nem respira mais é outra natureza é outra história tá então ela não nada disso tem relação porque ao sair do corpo a gente é vivencia uma realidade muito diferenciada que transcende qualquer sensação qualquer questão corporal tá bem Fabrício Zilda mais uma membra aqui do canal coloca boa noite professor Alexandre Belos ela de BH seja bem vinda Zilda boa noite mais uma paulista que é a Adriana da Conceição Jairo coloca professor na minha última projeção astral estava na rua da minha casa e tentei voar mas consegui tentei também ir a um determinado lugar apenas pensando mas não consegui peraí deixa eu me entender eu acho que você quis dizer que né Jairo que você tentou voar mas não conseguiu é isso? tentou voar mas não conseguiu também tentou em determinado local apenas pensando mas não conseguiu somos limitados no astral? não Jairo isso depende muito da condição inclusive tem tudo a ver com o relato de hoje que você viu que ali no relato o Hamad ele só pensava pensou na mãe ele foi até ela pensou no professor da escola foi até ele onde ele estava pensava no amigo e então onde você pensa você está isso pode acontecer quando você está mais lúcido fora do seu corpo e quando as suas energias estão mais soltas mais flexíveis porque sim nossas energias podem afetar a nossa experiência então se aquele dia você está com a energia mais embotada energia mais travada isso pode afetar no seu desempenho fora do corpo como essa energia travada? ah você discutiu com o seu chefe você brigou com a sua namorada você sei lá estava com algum problema uma preocupação muito séria esses contextos emocionais eles acabam às vezes piorando a nossa questão energética isso fora do corpo pode atrapalhar você estava com a energia mais densa mais carregada isso não é história da caroxana isso realmente acontece tá bem? pode ser o condicionamento também que a pessoa tem então a pessoa está começando a fazer isso e nunca fez nas primeiras vezes pode acontecer mas não acha que fora do corpo a gente pode tudo quando você está mais lúcido com as energias mais flexíveis ou menos intoxicadas vamos colocar assim energias mais equilibradas aí a tendência é que a gente possa fazer muitas coisas inclusive isso então às vezes você quer voar mas você está tão desco que você não consegue agora também tem um ponto que é o seguinte tem certos locais que a energia densa é que não deixa a gente voar ou volitar como se diz então existe esse ponto também às vezes o local ali é energia tão pesada que você só consegue caminhar naquele local seja ele físico como você estava aqui na rua da tua casa seja um local extra físico isso também pode acontecer agora se a princípio na tua casa a energia da tua rua estava normal não tinha nada de negativo ali e você tentou voar e não conseguiu pode ser condicionamento pode ser energia densa pode ser algum processo ali que você estava mais intoxicado emocional do dia não foi bom ok tudo isso pode acontecer então para você pode ser mais difícil se deslocar inclusive esse deslocamento como aconteceu aqui no relato o pensamento pela ação você pensar na pessoa e estar onde ela está isso também pode acontecer ou não depende da sua situação então a sua pergunta somos limitados no astral ou limitados na dimensão extra física a resposta Jairo é depende depende da pessoa depende do dia tem pessoas que são limitadas mesmo elas vão ter mais dificuldade de voar porque ela tem medo de voar ou porque ela acha que isso é coisa de super herói super herói não existe sabe até esse tipo de coisa tem ah não isso aqui não é isso aqui não isso aqui não é real isso aqui não vai acontecer então ela tem uma limitação de pensamento e essa ordem afeta as suas experiências tá e tem outras pessoas que até tem potencial de fazer tudo e mais um pouco mas naquele dia não estava bom como eu disse né então isso vai variar de pessoa para pessoa mas quanto mais a pessoa tiver discernimento lucidez energias equilibradas e tudo mais a tendência é que ela seja cada vez menos limitada e que ela possa ir para dimensões evoluídas dimensões inferiores e para locais físicos ela vai se deslocar do jeito que ela quiser na forma que ela desejar igual que a gente viu no relato aqui da noite de hoje que está no começo da live tá certo então muito legal essa pergunta muito boa que bom que você está tendo projeções aí já que legal show de bola Miri Rafael boa noite Rosângela Santos boa noite de Aracaju de Sergipe seja bem vinda Rosângela Essência Lab boa noite a Nádia coloca professor por que muitas pessoas só despertam na projeção quando já estão no astral meu caso quase sempre Nádia não existe uma resposta genérica uma resposta universal para isso ok em geral quando isso acontece pode ser algumas razões ou porque a pessoa tem alguma desconfiança em relação a saída do corpo ela acha que ela pode ter algum medo oculto em relação a isso pode ser que ela seja uma pessoa às vezes muito ansiosa e que quando ela se sente desgrudando o corpo ela acaba voltando ela acaba travando o processo sabe porque a ansiedade paralisa trava tudo então a pessoa fica assustada fica com pressa bateu a ansiedade ela não consegue ter experiência então muitas vezes os próprios amparadores ou ser de luz pode ajudar ela já ter lucidez fora do corpo ou ela própria você mesmo pode ter isso como é o teu caso inconscientemente você acaba optando por essa estratégia por que? porque você facilita o processo você facilita a sua experiência porque não se engane tá Nádia muitas pessoas tem dificuldade com o processo tanto da saída do corpo quanto da reentrada algumas pessoas isso cria até um chamado mini trauma o que é mini trauma? a pessoa fica tão impressionada com aquilo que pode até atrapalhar futuras experiências aí eu vou te perguntar você já teve uma experiência um deslocamento um desencaixe lúcido? porque alguns tem uma única vez e ficam assustados falam nossa que coisa horrorosa que coisa horrível é horrível? não é mas a ignorância o medo a preocupação de sei lá o que de não voltar sei lá qualquer coisa que passe pela cabeça da pessoa aquilo pode assustar e criar esse chamado mini trauma quer dizer é um mini processo emocional que acaba trazendo algum desconforto para a pessoa então se desgrudar do corpo esse desencaixe essa descoincidência decolagem como é um termo mais técnico é negativa? não mas realmente é uma sensação muito diferente muito peculiar muito característica e às vezes o fato da pessoa não saber daquilo não estar preparada psicologicamente pode atrapalhar ok? então não tem uma não tem uma resposta única para te dar cada caso é um caso será que a pessoa tem medo? será que ela já teve esse mini trauma? será que por alguma razão ela prefere inconscientemente já se ver lúcida? então realmente muitas pessoas acabam já tendo como você falou se percebe lúcida fora do corpo opa estou fora do corpo ela não percebe a tendência a deslocamento com o passar dos anos a predisposição a tendência é que a pessoa acabe superando isso e tendo experiências lúcidas do tempo todo desde o começo até o final então ela se sente desgrudando o próprio corpo tá? mas isso vem com o tempo vem com os anos com as décadas a tendência é que a pessoa acabe dominando tudo com o passar do tempo porque quando a pessoa vai tendo muita experiência fora do corpo muita experiência extrafísica ela vê que não precisa ter medo ela perde completamente qualquer tipo de preocupação ela acaba ficando muito mais tranquila com esse processo com essa experiência e a decolagem acaba vindo naturalmente com a ampliação das experiências que a pessoa tem tá bem? mas muito boa a sua pergunta muito legal agora fica tranquila tá? isso acontece nas melhores famílias não tem nada de errado com você em algumas pessoas faz par do processo mesmo tá certo? outras não outras ficam muito tempo na decolagem no retorno e não conseguem ter muita experiência fora do corpo assim longe do corpo e ficam brigando parece que se desenvolvendo ali e depois ela consegue ter outras experiências então não tem certo nem errado tá? agora o importante é que você tá fora do corpo lustra você sabe que tá fora do corpo isso é o principal isso é o ponto mais sério isso aqui realmente vale a pena certo? Sandra coloca boa noite pode ser um cartão amarelo mas acho um privilégio afinal todos nós precisamos de um cartão amarelo concordo concordo em partes assim realmente é um privilégio o próprio Augusto não sei se vocês chegaram a ver o último vídeo do sábado que eu coloquei aqui o Augusto Freire contou pra gente como foi a experiência dele e ele no relato que ele fala pra gente aqui no vídeo ele recomenda exatamente isso que é uma coisa drástica que ele não recomenda pra ninguém mas ele é grato por passar por aquilo então realmente se a pessoa é um privilégio passar por esse cartão amarelo por esse puxando a orelha porque muitos não têm e a vida realmente só acaba sendo ladeira abaixo agora aqui eu não concordo totalmente por quê porque eu falo que todos nós precisamos todos nós somos com calma não dá pra generalizar tem muitos seres evoluídos por aí que não precisam é chato mas realmente esse fato acontece então a gente pode dizer que a grande maioria precisa descartar amarelo eu concordo totalmente com a gente agora todo mundo não todo mundo tem gente que é fora da curva tem gente que é realmente é uma outra concepção de existência muito mais avançada e esses às vezes eles não só não precisam descartar amarelo como às vezes são até exemplos de como seguir a vida deve ser seguida tá certo Paula agradeceu obrigado Paula Rosilene também agradeceu obrigado Josi relato sensacional realmente Josi muito bom a Josi da Boa Noite de São Vicente de São Paulo mais uma paulista aí com a gente Geraldo coloca obrigado professor pela resposta não perco um vídeo nem live dou like mesmo de assistir sabendo que tão bons são os vídeos e lives muito obrigado Geraldo pela presença pela participação muito obrigado pelo apoio porque gente vocês não fazem ideia só um like não conta não conta sim e o algoritmo quanto mais like tem a rapidez a quantidade tudo isso importa demais então quanto mais likes aquilo tem isso ajuda demais então aí eu que agradeço a todos vocês que contribuem porque sem esses likes sem essa ajuda aí eu estaria falando pra quase ninguém então vocês são muito importantes nessa ajuda nessa divulgação e felizmente nosso canal está cada vez crescendo muito obrigado por tudo tá certo a Helena coloca aqui Helena que também nossa membra do canal coloca na projeção astral inclusive a pergunta da Helena é a última então vamos já encerrando tá temos uma hora e meia se ninguém mais tiver pergunta ou colocação a gente vai encerrando por hoje tá certo se tiver vai perguntando aí porque depois que eu encerrar depois não adianta mais aí a pergunta já passou da hora tá certo então a Helena coloca na projeção astral ou EQM visitar outras pessoas e não conseguir dependendo da ocasião não tenha a cosmoética para impedir então lembrando pra quem não está afinizado com o termo cosmoética é a ética universalista cósmica a ética que envolve outras dimensões que envolve inclusive a vida após a morte então ela falou que você tentar visitar uma pessoa e não conseguir tem a ver com a cosmoética é às vezes tem sim por quê no caso ele está colocando que acho que foi no caso da experiência do quem colocou foi do Eduardo ah não foi do Jairo o Jairo colocou que ele tentou ir para um local e não conseguiu pensou de tal mas não conseguiu então essa é uma outra questão que pode acontecer também que ele bem coloca aqui muitas vezes você na EQM você numa experiência fora do corpo você quer visitar alguém mas você não consegue você é impedido em muitos casos é uma questão de ética sim por quê? até certo ponto isso pode ser uma invasão de privacidade em relação à vida das pessoas isso pode ser isso pode acontecer ok? isso é um fato então veja bem você dispensa numa pessoa mas às vezes ela está num momento íntimo com o outro ou ela está resolvendo uma questão familiar que é muito particular por isso que a gente tem que ter muita prudência ao tentar acessar ou pensar em alguma pessoa tendo essas experiências por quê? até certo ponto acaba sendo uma invasão não que a gente seja mal intencionado não que a gente queira bisbilhotar vasculhar ou xeretar a vida da pessoa não é necessariamente isso mas a gente precisa ter um certo bom tom uma certa prudência certo? quando a gente tentar visitar certas pessoas porque a gente pode infligir como a Helena coloca essa cosmoética ou seja essa ética cósmica ou essa ética interdimensional multidimensional o nome que você preferir e existem realmente certas ocorrências onde você quer visitar alguém fora do corpo e os amparadores não deixam por quê? por diversas razões que é melhor você ir naquele momento é uma questão particular é um momento íntimo enfim há uma coisa ali que você não é de bom tom não é o momento ideal para você acessar aquele ser então a gente muitas vezes é impedido muitas pessoas por exemplo às vezes faleceu um parente a pessoa morre de saudade quer rever e tal desculpa às vezes a pessoa sai do corpo e quer ir até aquela pessoa quer ver como ela está e muitas vezes ela é impedida ela não é deixada ela é ver em alguns casos pode ser também inclusive em relação a própria cosmoética por diversas razões que às vezes a gente não entende ou eles não passam para a gente a informação mas que ó acessar agora não dá e você não acessa e você não consegue tudo isso acontece agora existe eu queria acessar uma pessoa indevidamente conseguir claro que também acontece também existe ah eu quero ver a minha sei lá a minha a minha amiga do trabalho a minha vizinha tomando banho no chuveiro eu posso teoricamente você pode sair do corpo você consegue lá consegue matar seu desejo ali carente pode ser mas é devido não é cosmoético tampouco de modo algum então a gente tem que ter muito bom senso em visitar alguém ou não se for impedido abre o olho muitas vezes é porque aquilo não é para realmente acontecer ok o melhor é você não entrar em contato então essas questões muito bem colocadas pela Helena é uma pergunta muito boa mas vou colocar o seguinte a cosmoética nem sempre nos impede porque a cosmoética não é uma não é uma bandeira não é um sinal de alarme que fala não faça às vezes você faz é opa por exemplo aqui no relato de hoje Mohamed ele falou vou pensar no meu amigo de infância ele foi lá numa situação indevida mas ele estava tão espontâneo tão alegre estava tão sabe ali radiante naquela situação que ele nem pensou na possibilidade de ser um contato indevido ser um contato inapropriado ou anticosmoético entende ele não pensou nada disso mas nós enquanto pessoas que estamos mais refletindo sobre esse assunto mesmo treinando praticando para sair do próprio corpo a gente tem que refletir tem que ter muita atenção muito cuidado com quem a gente quer encontrar o porquê que a gente quer encontrar sabe tem alguma intenção oculta ali você está tendo alguma malandragem você está tendo alguma sabe tudo isso tem que ser considerado mas quem vai te frear é você mesmo você fala opa não isso aqui eu não posso fazer ou então será que eu posso agora será que agora eu posso acessar essa pessoa isso é o cosmoético mas se a pessoa não pensar ela pode ir lá e vai fazer um monte de besteira vai se prejudicar vai se enrolar com as suas próprias experiências tá certo bom Fabiano Araújo Fabiano Araújo coloca ele pergunta Alexandre pelas EQM estamos aqui para evoluir e nos unir segundo essa mesma abordagem porque o criador nos criou então Fabiano essa questão volta e me aparece aqui e a gente percebe que não há um criador não é uma criação de consciência humana tá as próprias EQMs evidenciam que nós somos consciências em evolução e quando a gente fala que o criador nos criou é sempre aquela questão ah ele criou a gente do modo que a gente é e não existem EQMs por exemplo onde a pessoa tem retrocognição ou seja tem regressão de vida passada até vidas onde ela era animal isso pode acontecer então pelo que a gente percebe nessas experiências todos nós já fomos animais então não houve uma criação que fomos criados humanos e essa vida é única besteira o que as EQMs nos ressaltam Fabiano é que a gente tem vida após vida a gente vai evoluindo desde o vírus a gente vai ter uma grade evolutiva que não passa só pela terra tem milhares de outros orbes milhares de outros planetas que a gente vive não existe uma ordem lógica de animal essa aqui é a sequência certinha da evolução não existe isso tem pessoas que vão ser uns animais outras não mas há uma sequência até a gente chegar nesse ponto onde a gente tem autoconsciência de que existimos por isso que a gente percebe que a gente está aqui para evoluir só que essa evolução meu cara é muito mais antiga é muito mais para trás do que a maioria das pessoas imagina aí vem aquele termo chamado tempos imemoriais a gente evolui desde das eras imemoriais onde éramos seres quase insignificantes e hoje temos essa evolução aqui porque cada consciência humana já está num nível de evolução ótimo ótimo ninguém humano é simples é modesto é simplório não existe isso todo mundo humano é complexo é uma consciência multimilienar que vem evoluindo até lá porque pensa bem o cachorro vai ser eternamente cachorro foi criado para ser cachorro quer dizer ele tem emoção tem algum nível de raciocínio no nível dele mas tem ele tem energia ele sai do corpo mas vai ser a vida sabe eternamente um animal naquele nível não ele vai evoluir até algum momento ele vai ser um estágio humano humano que eu digo como a gente está aqui raciocinando tendo lucidez tendo autoconsciência tendo teoricamente mais racional do que emocional teoricamente ok então a gente está aqui para evoluir inclusive animais estão aqui para evoluir inclusive vírus estão para evoluir bactérias inclusive moscas todos os animais estão aqui para evoluir inclusive seres mais evoluídos que a gente também estão evoluindo e a gente não é o topo da cadeia não tem gente ser muito mais evoluído que a gente que também está evoluindo e assim segue o baile segue o bonde segue a evolução segue o caminho evolutivo tá bem obrigado atendido pelo elogio Fabiano coloca obrigado pela resposta sobre as substâncias minha dúvida é devido a vários sei lá de experiências profundos com a ayahuasca a aparição do sergido ah mas a ayahuasca Fabio isso é droga esquece a ayahuasca a ayahuasca ela sempre vai criar dependência emocional dependência física a pessoa acha que ela só vai ter fenômeno com a ayahuasca outra coisa a ayahuasca tem muita mistureba já tive amigos que usaram a ayahuasca e tiveram experiências horrorosas a ayahuasca mistura a alucinação com fatos que podem até ser reais mas diferenciar um do outro é um problemão a pessoa vai morrer com essa dúvida às vezes sabe então a ayahuasca eu sei que você está falando da ayahuasca DMT é da ayahuasca mas assim tem pessoas que falam que tem experiência fora do corpo com a ayahuasca tem mas às vezes você vê que tem certos padrões que não combina com a experiência fora do corpo parece que mistura com fantasia com a alucinação então meu caro Fabrício você faz a sua vida o que você quiser o livre-arbítrio é teu se eu puder te dar um recado é o seguinte caia fora de qualquer tipo de droga qualquer tipo de substância parece atalho parece que vai ser mais rápido mas já conheci muita gente que caiu por terra por causa disso é um problemão droga é uma droga mesmo caia fora seja mais dono que você puder qual o caminho mais maduro que os seres evoluídos trilham e que eles dão um exemplo é pra usar nenhum ser evoluído fala usa ayahuasca não use tal droga não qual que é o caminho mais seguro da dedicação do trabalho da técnica do esforço do mérito leva mais tempo leva dá mais trabalho com certeza mas os seres mais evoluídos não nos dizem pra gente ficar usando nenhum tipo de substância nem sentido até porque eles patrocinam fazem tudo isso em relação a eles mesmos sem substância nenhuma tá certo então Fabrício escolha a tua mas inclusive para os membros aqui tem um vídeo que eu falo só sobre ayahuasca tá mas já dou um spoiler aqui esse vídeo não é pra apoiar ok então droga se possível caia fora porque muitas vezes depois se arrependem amargamente desse processo ainda vem com essa de que ah não é substância que pode dar evento real pois é até com cocaína pode sair do corpo mas a saia é difícil cerveja pode sair do corpo pode é raro é raro mas droga é droga tá sem autocorrupção sem auto engano sem terra da fantasia ok mas o livre-arbítrio é teu não o livre-arbítrio é totalmente teu Nádia coloca se vamos para lugares por afinidades depois do desencarno onde fica o despertar que despertar Nádia quem diz que todo mundo tem despertar e isso depende muito de consciência para consciência tá minha querida porque assim às vezes tem pessoas que passam séculos milênios sem despertar entende até se colocou porque muitos evangelhos acreditam no sono eterno pois é tudo isso é invencionista é distorção da realidade então esse despertar é um termo que é bonito porque é bonito mas que no fringir dos ovos a pessoa que passa por algum despertar da consciência um despertar para realidades maiores para fraternidade para ética para tudo isso isso começa a acontecer em certo estágio da evolução a pessoa tem que ter um certo estágio certo nível de maturidade para isso acontecer porque antes Nádia é só problema é só confusão é só negatividade é um matando o outro é só problema kármico brabo sabe é milênios assim milênios só vivendo de forma problemática e complicada até que chega um ponto de saturação um ponto de a própria pessoa parece que intimamente está cheia de tanta guerra de tanta loucura de tanta crise de tanta dor que a própria pessoa começa a querer focar como eu estava falando aqui antes menos na árvore mais no caminho ela quer focar mais em soluções e quando ela começa a querer sair de todo esse problema milionar que é a realidade dela aí que começam a aparecer coisas positivas coisas mais sincronicidades aí que ela começa a ter esse chamado despertar antes disso só problema e no caso dos evangélicos eles não se baseiam a crença deles não é baseada na prática não é baseada na vivência o bom é que a própria experiência de quase morte e as próprias experiências fora do corpo espontâneas ou induzidas mostram para nós fatos e aí a gente pode ter um embasamento maior agora essa é a ideia também de que a gente morre todo mundo fica no sono eterno fica esperando o julgamento final tudo isso são criações invencionices para justificar uma vida única uma vida que não tem renascimento não tem múltiplas vidas não tem a seriex como se fala a série de existência nada disso existe então essa vida aqui é única mas espera aí então foi criado vários contextos ilusórios ali que a gente não percebe agora o que é mais triste nádia é pensar que muita gente morre após a morte ela fica ali dormindo sonâmbula e você tenta acordar e eles falam não quero dormir não me acorda estou esperando o juízo final ela quer ficar apagada esperando o juízo final então a pessoa acredita tanto nisso que após a morte o condicionamento é tanto são tantas décadas pensando que ela vai morrer que ela vai ficar dormindo que o que acontece depois de tantos anos tantas décadas pensando isso exatamente ela morre e fica ali apagada totalmente sonambulizada praticamente em um estado de coma extrafísico ou seja um estado de coma após a morte por que? porque foram anos pensando que eu vou morrer e isso vai acontecer e o que é pensamento fora do corpo e a ação tanto que a pessoa pensa ela consegue e ela fica assim então o problema é infelizmente esse tipo de coisa acontece ok? o Eduardo coloca esses amparadores têm autoridade sobre nós ou eles têm mais prática? é possível passar por cima das permissões desses amparadores? em geral Eduardo eles têm mais autoridade que nós mas os amparadores ou o ser de luz como se fala na EQM eles têm mais ou menos nosso nível de evolução por isso que eles têm certa autoridade mas não é uma coisa tão grande não não é tão expressiva porque tem nosso nível ai mas que frustração quer dizer que um amparador é mais ou menos como eu sou? ah eu queria alguém super evoluído então seja alguém super evoluído porque praticamente tá Eduardo é mais ou menos nosso nível agora eles têm mais não é que eles têm mais prática eles têm mais lucidez eles têm mais visão de conjunto então pensa alguém que já morreu e que é um amparador alguém como a gente tá? ele só descartou o corpo há algum certo tempo ele tem mais maturidade tem mais lucidez tem mais o que é visão do conjunto? ele vê a nossa vida como um todo sabe nossos problemas sabe nossas limitações sabe nossas potencialidades sabe o contexto no qual estamos inseridos então ele tem uma visão como um todo da nossa vida é a visão de conjunto então ele tem mais capacidade de visualizar o que é melhor pra gente de orientar de interceder em nosso favor mas nós passamos por cima dele que é a sua segunda pergunta sim porque não é que a gente passa por cima aí que tá você tá tendo uma visão hierárquica como se fosse tipo funcionário público como se fosse uma empresa eu não posso passar por cima das atribuições do meu do meu lá do dono da empresa não você pode por quê? não é que a gente passa por cima Eduardo é que os amparadores respeitam o nosso livre-arbítrio eles respeitam profundamente então não é passar por cima aí que tá um ponto sério o amparador raramente manda na gente você não tem que pedir permissão pra ele o amparador eu posso mudar de cidade eu quero mudar você me permite não é a tua vontade ele não é o teu dono ele não é o teu chefe não é o teu patrão então ele não manda em você como eu falei veja bem Eduardo ele tem mais visão de conjunto em relação a sua vida certo? então muitas vezes o amparador dá certa dica assim olha seria importante agora você fazer tal coisa porque ele vê que aquilo seria um ato interessante que vai contribuir pra tua evolução então ele dá uma dica seria importante você fazer isso mas ele não fala faça isso ele não tem esse domínio sobre você ele diz olha pensa sobre isso pode ser importante agora se você faz ou não é o teu livre-arbítrio se você não faz ele não fica de mal ele não vai falar não vai ajudar mas esse cara tudo que eu falo ele não faz não ele continua intercedendo mas ele respeita ele não força nada por que eu disse sobre raras exceções porque em alguns casos não temos escolha o caso de EQM por exemplo a pessoa está tendo uma experiência de quase morte aí ela fala poxa adorei aqui não vou voltar mas ela precisa voltar nesses casos onde ela não pode ela não tem o poder de escolha é um parador e ele fala não você vai voltar ele é imperativo você vai voltar ponto final mas isso são situações e exceções isso é uma raridade durante a nossa vida Eduardo eles não mandam a gente não eles dão palpites insights indicações passam mensagens o que a gente faz é escolha nossa porque se não fosse assim se a gente poderia morrer e falar pô eu não evolui minha vida foi um fracasso porque todos eram paradores que me mandaram fazer tal coisa que não deixaram tal coisa não responsabilidade meu caro não é deles é nossa eles sabem muito bem disso por isso que não existe passar por cima de um parador você faz o que você quiser é a tua capacidade tua maturidade de escolha os amparadores só impercebem entende? então eles tem mais visão de conjunto estão mais lustros que a gente e eles não mandam eles dão indicações mas o processo todo é nosso nós temos a decisão final sobre qualquer coisa na nossa vida seja ela positiva ou negativa certo? Geraldo coloca não quero dizer que estou melhor que ele na época que ele desencarnou o que o Geraldo está falando mesmo? deixa eu ver se eu volto aqui a nível evolutivo diferente não quero dizer que estou melhor que ele na época que ele desencarnou Geraldo realmente perdi aqui a sua fala você falou se agradeceu a última fala foi de nível evolutivo e depois desencarna vamos para a mesa desculpa aí não entendi a sua colocação Indira coloca trabalhar as energias nada de droga exatamente e desse como extrafísico eles vão continuar vivendo como? renascer? a Indira está perguntando o caso dos evangélicos que ficam dormindo às vezes Indira eles vão claro que eles vão renascer todo mundo vai renascer isso é lei imperiosa da evolução agora eles vão perder muito tempo vão ficar em um período às vezes de tempo terrivelmente perdido mas aí é que entra a interseção dos amparadores muitas vezes vão perguntar fulano você quer acordar para renascer? nessa condição tem como um amparador fazer isso? não tem o que eles fazem? eles meio que não é força mas eles meio que encaminham a pessoa para renascer de modo compulsório sem perguntar sem ela querer ela renasce ok? então eles vão ficar nesse processo dormindo fora do corpo por muito tempo? depende cada caso é um caso mas a tendência é que percam muito tempo assim mas eventualmente eles vão ser fisgados eles vão ser pegos capturados e colocados num processo de renascimento porque é a lei da evolução do universo renascimento até um certo nível que não precisa mais certo? lá o que nós chamamos de serenão para finalizar aqui estamos quase em duas horas e o Eduardo coloca a minha dúvida então é se eles podem dizer que a gente é obrigado a voltar numa EQM mas não temos essa escolha do fim da vida quem define esse tempo então? então Eduardo você escreveu aqui antes de eu eu estava respondendo eu até falei sobre isso na resposta no caso da EQM é porque é um processo muito sério e pensa o seguinte Eduardo pensa uma pessoa que fala assim ó eu vou tirar minha vida agora o amparador vai falar ó meu amigo não dá você tem que viver muito aqui você tem muita coisa para fazer aqui na vida humana não dá para você tirar estou falando tirar a vida porque entenderam né o pessoal vai cometer um ato terrível contra ela mesma o amparador vai falar não é a melhor opção não vai a mesma coisa às vezes fora do corpo se a pessoa está numa experiência de quase morte e ela fala não vou voltar é quase como a pessoa abreviar a vida indevidamente ela não tem maturidade para escolher se ela volta ou não então nesses casos esses raros casos tá Eduardo o amparador ele que pode definir que você vai voltar porque eles compreendem a nossa missão de vida nossos propósitos e eles sabem que a gente ainda precisa ter coisa para fazer aqui mas lembra sempre Eduardo que não é imperativo tá em muitas EQMs quando a pessoa já cumpriu satisfatoriamente a sua vida ou quando tem uma condição sei lá pessoal dela os amparadores eles perguntam você quer voltar ou você quer ficar então para muita gente há opção de escolha mas nos casos onde a pessoa tem muito o que fazer aqui eles nem dão essa opção você quer ficar não nem tem essa opção por quê? porque como eles entendem a nossa missão de vida nossas capacidades que a gente precisa fazer eles sabem que é necessário a nossa vinda aqui então essa opção não tem ah mas eu gostei daqui quero ficar não dá pensa o seguinte Eduardo você vai fazer um passeio lá sei lá no Caribe vai tirar férias no Caribe aí você fala para sua família para todo mundo pessoal eu gostei daqui aqui é muito bonito águas quentes paradisíaco ah eu vou ficar aqui não vou voltar não mas você tem coisas para ter o seu trabalho você tem sua família você tem tudo por lá para fazer não dá você tem que voltar então essa opção a gente não tem é férias é só um sabe é só um período então por isso que os amparadores eles sabem eles sabem muito bem quando a gente tem mais o que fazer e nesse caso eles não aliviam não não é tudo que a gente quer também não nesse ponto a gente não tem de viabilidade para decidir tá certo em alguns casos tá bem Angel Lopes coloca professor a alimentação interfere na posição astral como por exemplo comer carne Angel não interfere tá qualquer pessoa seja ela vegetariana vegana ou carnívora ela pode ter experiência fora do corpo sem problema nenhum ok o que interfere é mais a questão da alimentação antes da experiência fora do corpo então se a pessoa ela tá se a pessoa come demasiadamente antes de deitar processos digestivos podem atrapalhar a experiência fora do corpo dela ok então tem que ter cuidado com o que você come é antes de deitar de preferência como algumas horas antes de tentar ter experiência fora do corpo ok isso pode até para agora vou dar um detalhe que muitas pessoas não gostam de ouvir fica até meio chato especialmente se a pessoa trata a comida como religião mas assim Angel em alguns casos certo processo de vegetarianismo de veganismo piora a memória então em certas circunstâncias ela até atrapalha a experiência fora do corpo por quê? perceba que um dos grandes problemas nem todos tem mas boa parte das pessoas que tem problema com falta de carne elas acabam tendo problema de memória memória física mas essa memória fica tão atrapalhada aqui que quando ela volta para o corpo ela mal lembra das coisas aqui na matéria quanto mais as coisas fora do corpo às vezes é mais difícil para lembrar porque a memória dela aqui já está defasada sei que é chato dizer isso as pessoas super valorizam esses processos mas veja isso pode acontecer então falta de carne em geral afeta a memória várias pessoas que pararam de comer carne tiveram problema seríssimo de memória então assim trato esse assunto que é um assunto delicado polêmico de uma forma assim natural ninguém nenhum amparador vira para a gente falar assim pare de comer carne ou só vegetarianos tem EQM não existe isso tem pessoas que comem carne a vida toda e tem experiências tá então eu sei que isso é um assunto polêmico envolve muitas muitas questões mais assim faz o que você achar correto tem problema de memória aí você tem que avaliar se isso é problemático ou não mas não é o que você come carne que você não vai ter experiência fora do corpo tá pode ter normalmente a alimentação como eu disse ela é é em segundo plano ela é secundária nesse processo de experiência fora do corpo ela não interfere quase nada mas volto a dizer o que interfere é você se alimentar antes de deitar então comeu bastante comeu até pouco mas não fez a digestão correta e vai deitar aí sim esse processo de digestão gastrointestinais interferem de forma mais ostensiva para dificultar você ter lucidez para ter uma experiência real entende isso sim agora ter ou não ter carne isso é irrelevante tá isso aí para projeção não interfere em nada não ok bom Geraldo coloca um amigo desencarnou há uns anos atrás e é possível não encontrar por estarmos vibrações diferentes Geraldo é possível só se o seu amigo estiver bem mal se ele estiver bem perturbado bem desequilibrado ou não sabendo que morreu aí isso pode dificultar se ele for mais ou menos vou colocar não vou dizer do seu nível porque eu não sei qual o seu nível mas se ele for mais ou menos uma pessoa normal comum vamos colocar assim se ele não tiver grandes problemas ou se for uma pessoa melhor que você aí está tudo fácil aí está fácil de encontrar o que você tem que avaliar é não é que ele serve vibração diferente que é difícil é pensar essa pessoa é muito imatura como é que o seu amigo era ele gostava de bater nos outros era muito desequilibrado um amigo de meio perverso meio cruel tem que analisar como é que era essa pessoa se era uma pessoa a princípio vamos colocar mais indiferente sem grandes expressões sem grandes defeitos sem grandes qualidades uma pessoa entre aspas mais mediana mais comum aí não tem dificuldade não o problema é se ele for bem doente bem criminoso bem mal intencionado daí esses são mais complicados sim está certo Esther tenho maratonado seus vídeos e é um dos canais que mais gosto obrigado Esther obrigado por combater tanto conhecimento com o período tão maravilhamente seu propósito de vida eu que agradeço Esther muito obrigado aproveita que como eu sempre falo tem poucos vídeos ainda no canal e as lives que são um pouco mais longas mas os vídeos curtem bastante então que bom Esther fico muito feliz com esse tipo de depoimento com esse tipo de colocação isso dá até mais ânimo e motivação para continuar fazendo aí o trabalho tá certo eu agradeço a presença de vocês e a audiência de vocês tá certo obrigado Nádia coloca ela colocou para Indira então assim gente estamos encerrando aqui passamos de duas horas em geral ficamos aí mais ou menos esse período então eu agradeço fortemente a presença de todos eu espero que essas perguntas aí essas respostas possam ter trazido como eu sempre falo mais dúvidas do que provavelmente certeza porque a gente cresce justamente no questionar na reflexão e assim por diante se você gosta desses assuntos curta o vídeo ajude na divulgação se inscreva no canal para receber atualizações para dar uma maratonada e ver tem muito vídeo bom que pode esclarecer que pode expandir aí a sua consciência e é isso então agradeço a presença e participação de todos e eu fico por aqui então muito obrigado pela sua presença um forte abraço a todos as melhores energias para você e até a próxima e até a próxima Obrigado.